Jeová vai fazer todo esse povo marchar no poder Eu quero ver, quero ver todo esse povo marchar no poder Jeová vai fazer todo esse povo marchar no poder Eu quero ver, quero ver todo esse povo marchar no poder Eita glória! Bom dia povo de Deus, bom dia, bom dia! Primeiro de maio, feriado Nós estamos aqui nesta oração da manhã para trazer para você Uma palavra de Deus para a sua vida Bom dia minha prentinha, a paz do Senhor Bom dia meu pastor, bom dia meu amor Bom dia família Pão da Vida Hoje aqui, eu não sei se é aí, aqui é feriado Mas o nosso Deus está aqui conosco e aí com você Já glorificamos essa manhã a esse Deus maravilhoso Que tem cuidado de cada um de nós Que Deus abençoe em nome de Jesus e a todos vocês Que já estão conosco, os que vão assistir posteriormente Que recebam a bênção, os cuidados desse Deus maravilhoso Bom dia! Bom dia, amados, hoje é feriado, não tem pocinho de Jacó Mas tem a quarta profética Mas tem a quarta profética, o culto à noite E tem o culto no lar também hoje, em nome de Jesus Mas ainda não fazer o pocinho não é porque é feriado Porque a igreja vão se confraternizar Pessoal que participaram do Algo de Páscoa E a igreja que está convidada, né? Vamos se reunir, vão ali glorificar o nome do Senhor Jesus Muito bem queridos, hoje nós vamos falar sobre trabalho É o dia do trabalho, vamos falar sobre trabalho Porque o trabalho é algo que Deus ama, né amor? Verdade! A gente estava aqui antes de entrarmos no ar Fui a pastora conversando sobre Gideão Que estava malhando trigo no lagar para fugir dos medianitas Que roubava toda a produção deles a cada ano E Deus chamou ele quando estava trabalhando Deus chamou Davi quando estava trabalhando, pastoreando as ovelhas Deus chamou Abraão quando estava trabalhando Deus chamou Pedro quando estava trabalhando Deus chamou Mateus, que era Levi, quando estava trabalhando Então Deus gosta muito de quem trabalha E poder trabalhar é uma bênção Mas você não pode fazer do trabalho o foco principal da sua vida Devemos trabalhar para viver e não viver para trabalhar O trabalho dignifica, o trabalho é maravilhoso E só quem sabe a importância que tem o trabalho é quem fica sem ele Fica desempregado, não é amor? É verdade! Especialmente pai de família, mãe de família Quando estão desempregados sofrem muito Mas em todas as áreas de nossas vidas nós somos chamados para ser Testemunhas do amor de Deus no local também onde nós trabalhamos O crente onde ele estiver ele é testemunha do amor de Deus Testemunha de que ele tem o Espírito Santo Testemunha de que ele é uma bênção na vida das pessoas E deve abençoar a vida de todos como Deus manda em sua palavra Nós vamos ver alguns versículos aqui que vão nos trazer uma orientação de Deus para nossas vidas Veja Colossenses 3, 23 Tudo o que é fizer e faça de todo o coração como para o Senhor e não para os homens Deus está dizendo assim No seu trabalho, no seu local de trabalho Trabalhe com amor Trabalhe com prazer Porque a pior coisa para uma empresa, para um patrão, uma patroa É um funcionário que não desempenha bem as suas funções E muitos não desempenham, mas quando perdem o emprego sentem uma falta danada É verdade! Então é bom fazer com amor Zelar de quem lhe paga Efésios 6, versículos 7 e 8 Servam aos seus senhores de boa vontade Como servindo ao Senhor e não aos homens Porque vocês sabem que o Senhor recompensará Cada um pelo bem que praticar Seja escravo, seja livre Pronto! A palavra está... Você está vendo que Deus está mandando que você zele do seu emprego Zele do seu patrão, da sua patroa Que você faça o melhor na empresa onde você trabalha Olha aqui mais dois versículos É dois Filipenses 2, versículos 14 e 15 Faça tudo sem queixas nem discussões Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração Corrompida e depravada no qual vocês brilham como estrela no universo Você veja que a palavra de Deus está dizendo que As pessoas que agem corretamente Elas são como estrelas que brilham no meio da escuridão E você veja que o homem que é patrão A mulher que é patroa Quando tem um funcionário bom e faz tudo para não perder É o zelo, né? Tem o maior carinho É verdade que tem patrões que só Jesus na causa Mas um bom funcionário sempre terá um bom patrão Eclesiastes 9 e 10, queridos O que as suas mãos tiveram que fazer Que eu faça com toda a sua força Pois na sepultura para onde você vai Não há atividade nem planejamento Não há conhecimento nem sabedoria É forte, viu? Deus disse, faça com amor Porque para onde você vai lá Você não vai precisar trabalhar não, né? Agora veja aqui 2 Timóteo 2,15 Procure apresentar-se a Deus aprovado Como obreiro que não tem do que se envergonhar E que maneja corretamente a palavra da verdade Isso é que serve para os servos de Deus, né? Aleluia Tem que se apresentar de maneira aprovada Todo mundo olha e fala É um bom obreiro É um obreiro de Deus E tudo que você fizer Você deve dedicar a Deus Consagrar a Deus Aleluia Provérbios 16,3 Consagre ao Senhor tudo o que você faz E os seus planos serão bem sucedidos Até seu emprego Aleluia Até você pode Eu tenho quase certeza que essa mensagem Essa oração Ela vai encontrar pessoas que estão trabalhando em algum lugar Onde a pessoa não está satisfeita Mas durante o tempo que você está trabalhando Faça o trabalho corretamente Mostre que você é competente no seu trabalho Porque isso agrada a Deus E você está dando bom testemunho Para o crente que você é Olha aqui 2 Tessalonicenses 3,10,11,12 Quando ainda estávamos com vocês Nos ordenamos isto Se alguém não quiser trabalhar Também não coma Eita Deus Pois ouvimos que alguns de vocês estão ansiosos Não trabalham Mas andam se intrometendo na vida alheia E a tais pessoas ordenamos E exortamos no Senhor Jesus Cristo Que trabalhem tranquilamente E comam o seu próprio pão Aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim Aleluia Se você não trabalha Não queira comer Não queira usufruir do trabalho dos outros É isso que ele está dizendo Aleluia E ele está dizendo que trabalhe tranquilamente Coma o seu próprio pão Está dizendo sem tomar nada de ninguém De maneira honesta, correta Olha aqui o que fala Em 1 Tessalonicenses 4,11,12 Esforce para ter uma vida tranquila Cuidar dos seus próprios negócios E trabalhar com as próprias mãos Como nós o instruímos Afim de que andem Decentemente aos olhos dos que são de fora E não dependam de ninguém Paulo diz assim Não seja pesado a outras pessoas Aleluia Nós sabemos que até em algumas atividades da vida Alguns empregos Existem aquelas pessoas Que gostam de se escorar nos outros E essas pessoas não são amadas por Deus Deus reprova essa atitude Tudo que você fizer A palavra diz Faça com amor Como para o Senhor Jesus Por que Deus está dizendo isso? Porque essa porta de emprego Quem abriu para você foi Ele Vamos ver aqui agora Provérbios 6, versículos de 6 a 11 Observe a formiga preguiçoso Reflita nos caminhos dela E seja sábio Ela não tem chefe Nem supervisor Nem governante E ainda assim armazena As suas provisões no verão E na época da colheita Ajunta o seu alimento Até quando você vai ficar deitado Preguiçoso Correndo Se levantar do seu sono Tirando uma soneca Cochilando um pouco Cruzando um pouco os braços Para descansar A sua pobreza Surpreenderá como assaltante E a sua necessidade sobrevirá Como um homem armado sobre você A palavra está dizendo Que quem é preguiçoso Vai ter a surpresa da pobreza Por quê? Porque o preguiçoso não trabalha Não produz Consequentemente Não consegue construir nada Né? E nós sabemos que existem Pessoas preguiçosas E olha Deus não gosta de gente preguiçosa Deus gosta de pessoas Que trabalham e fazem com amor E a melhor coisa do mundo Amado irmão Querida irmã É você desempenhar a sua função Com amor Mesmo que você esteja num trabalho Que você não está gostando Mas até o último dia O último minuto Que você trabalhar ali Faça com amor Eu vou sair daqui Mas vou deixar o exemplo Que eu era uma boa funcionária Ou um bom funcionário Provérbios 14, 23 Todo trabalho árduo Traz proveito Mas o só falar Leva à pobreza Você está vendo Que ele está dizendo Todo trabalho pesado Ardo Traz proveito Mas aquele que só fala Não tem pessoa Que só tem blá 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 É Trabalha mesmo Que não trabalha Coisíssimo nenhum Esse Atrai a pobreza Aleluia Provérbios 12, 24 As mãos diligentes Governarão Mas os preguiçosos Acabarão escravos Provérbio é forte Quem tem as mãos hábios Rápidas para fazer o trabalho Vai governar Mas os preguiçosos Acabarão escravos Vão acabar sendo escravos Porque isso é normal Numa empresa Todo mundo que olha Os funcionários Acaba dizendo Aquele ali Vamos promover Aquele ali é bom Aquela irmã ali é boa Vamos promover ela Provérbios 18, 9 Quem relaxa em seu trabalho É irmão do que O destrói Forte Como o provérbio nos educa E aqui em Efésios 4, 28 Olha o que a palavra de Deus vai dizer O que furtava não furte mais Antes trabalhe Fazendo algo de útil com as mãos Para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade Eita Deus Amados Hoje é uma oração da manhã maravilhosa A gente falando sobre trabalho Que coisa linda Veja 1 Coríntios 10, 31 Assim quer vocês comam Quer bebam Que façam qualquer outra coisa Faça tudo para a glória de Deus Pronto Eu sou crente A pastora é crente Você é crente Você sabe que tudo que a gente fizer É para a glória de Deus Deus está de olho E tem que ser para a glória dele Quando fazemos as coisas para a glória de Deus Procuramos fazer da melhor maneira possível Sem dúvida nenhuma Isso é algo maravilhoso Provérbios 10, 4 As mãos preguiçosas Empobrece o homem Porém as mãos inteligentes Ele traz a riqueza Que coisa linda Provérbios é tremendo Agora veja Provérbios 20, 13 Não ame o sono Senão você acabará ficando pobre Fique desperto E terá alimento de sobra Que palavra abençoada hoje Glória a Deus Nós queremos parabenizar Hoje no dia do trabalho Queremos parabenizar Todos os trabalhadores e trabalhadoras Em todas as áreas Todas as áreas Não vamos falar Porque são muitos Não dá tempo Mas em todas as áreas Até a dona de casa trabalha Muito É quem mais trabalha Exatamente Quem trabalha fora E trabalha em casa É Nós queremos parabenizar A todos Dizendo que A melhor coisa do mundo É você ter paz de espírito Ter certeza do dever cumprido O que é isso pastor? É quando você diz Eu estou fazendo O que tem que ser feito Estou trabalhando Estou conseguindo fazer Exatamente aquilo Que eu fui chamado Para fazer Aleluia Então faça tudo com amor E Deus te abençoará Tremendamente Vamos Deus o recompensará Vamos orar E nessa oração Nós vamos falar com Deus Amados A palavra de Deus Diz que Deus Fortalece as mãos De quem trabalha E a nossa oração É para dizer Pai querido Deus amado Deus maravilhoso Obrigado Senhor Nós sabemos que o Senhor Ama quem trabalha Nós sabemos que o Senhor Adestra as mãos De quem trabalha Deus que o Senhor Enche É Deus De força De fé De esperança E da certeza Da vitória De todos que trabalha E nós queremos pedir Deus que o Senhor Possa abençoar Os que estão desempregados Sim meu Deus Muitos estão procurando emprego E não estão encontrando Aleluia Adeus Abre as portas Pai É Deus Faz assim Abre as portas Para abençoar teu povo Abre as portas Para que possam ver A tua glória Abençoa a mãe de família O pai de família O jovem A jovem Que está à procura De emprego Sim meu Deus Eu peço em nome De Jesus Cristo Em teu nome Que eles tenham a certeza De que o Senhor Está cuidando Está abençoando E o Senhor Está fazendo maravilhas Na vida de cada um deles Abençoa os meu Deus Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Abençoa nossos dizimistas Nossos ofertantes Os que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da Vida Abençoa meu Deus Todos Que amam esta obra E que pedem oportunidade Para ajudar Abençoa meu Pai Todos os trabalhadores Hoje e sempre E que tudo seja Para a glória Do teu nome Amém 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 Jesus Amém Glória a Deus Nosso coraçãozinho Cheio de amor Por Jesus E por vocês Um abraço carinhoso Beijo no coração Inscreva-se aqui no canal Dê o seu like Compartilhe Arranje mais inscritos Para o canal Vamos trazer mais pessoas Para ouvir a palavra de Deus Faça o oito de Jesus E assim você estará Preparando Galardão Lá no céu Porque Deus quer isso Né Bom dia Bem especial Feriadão Na presença de Deus Muito bem Lembrando mais uma vez Hoje não tem um Pocinho de Jacó Mas amanhã Finta-feira tem voltando Agora hoje a noite Tem a quarta-feira profética Vem adorar Deus conosco A distância Ou presencialmente Muito obrigado Beijo do carinhoso Um abraço Cheio do Espírito Santo Deus abençoe A compaixer-la Cantar, cantar Amar, amar Amar